Não tava abalado ninguém do meu lado Então eu lembrei que era São João Na porta a minha fogueira A briga os fogos Enfetavam as ruas então Pare, repare Pare, repare Pulando, arriscando, dançando Brincando, estando Mesmo sem dever estar Inverno de pobre, a fumaça e paz se encandeia Assim eu tentei enxergar Nunca se esqueça Não se aborreça Ainda te encontro agora Você vai ter que esperar Não importa o lugar Eu vou ter que achar Eu vou ter que esperar Uma roupa que a tempo no couro mantinha Pulava na lama Já era carnaval Sorrão lá cantando E o povo aplaudia O bloco de rua não era tão mau Falem, repare Falem, repare Fale, repare Falem, repare Transcrição e Legendas Pedro Negri